E um dos papéis mais cruciais do analista de sistemas no dia a dia de trabalho é o desenvolvimento da documentação do software, pois é. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, como que é o dia a dia na prática de um analista de sistemas? O que um analista faz durante o seu dia a dia de trabalho? Como que funcionam as tarefas de um analista de sistemas no seu dia a dia, na prática, trabalhando dentro de uma empresa, desenvolvendo software ou só analisando software? O que é, de fato, o trabalho de um analista de sistemas? É isso que a gente vai resolver no vídeo de hoje. Adianta que aqui a gente vai apresentar um cenário que é na base de expectativa e realidade. Pois é, porque, infelizmente, um analista de sistemas, ele acaba fazendo algumas tarefas que não são propriamente da sua alçada. Ele acaba fazendo algumas tarefas que são de programador de sistemas e, às vezes, até do pessoal de infraestrutura. Mas relaxa, a gente vai ver isso aí em detalhes. Eu vou te mostrar, na prática, o que compete, de fato, ao analista de sistemas e o que acaba sendo, às vezes, cobrado por fora, pelas empresas, pelos contratantes, pelos chefes de departamento, repartições ou até mesmo de alguma empresa de desenvolvimento de software. E logo de cara, já vou te avisando. Para conseguir ter acesso a todo esse conteúdo de uma forma mais prática, me segue lá no Insta. O endereço está aparecendo aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Confere lá, porque todo dia tem postagem nova no código SEO, para ajudar você a ser um programador cada vez melhor. É segredo, hein? Cá entre nós. Fica até o final do vídeo, porque lá no final eu vou te mostrar uma sede. A técnica para você conseguir ser um analista de sistemas de alta performance. E aí, quando você estiver atuando no seu dia a dia como analista de sistemas, você vai, com certeza, superar toda e qualquer concorrência. Vamos lá, na prática, o que o analista de sistemas faz no seu dia a dia? Ou, pelo menos, deveria fazer. O analista de sistemas é aquele cara que tem um conhecimento profundo na área de computação, mais especificamente na área de programação, embora ele também conheça bastante sobre a parte de infraestrutura, sistemas operacionais, redes, servidores, cloud, enfim. Mas o foco do analista de sistemas é justamente a parte de sistemas. E no seu dia a dia, o que ele deveria fazer? Analisar sistemas. Essa análise de sistemas no dia a dia de um analista é, basicamente, ter reuniões com clientes, fazer reuniões com clientes, coletar requisitos, fazer toda aquela parte de engenharia de requisitos, ver o que o software precisa, ver qual é o desejo do cliente para aquele determinado sistema, coletar todas as informações do usuário, analisar as melhores práticas, melhores formas de desenvolvimento, que, na prática, consiste em transcrever o desejo do cliente, de uma linguagem humana, em uma linguagem que a sua equipe de programadores consiga compreender. Então, o analista de sistemas, no seu dia a dia de trabalho, ele vai ser a ponte entre o cliente final e a sua equipe de programadores. Entenda que quando eu falo sua equipe de programadores, não estou falando que o analista está acima de uma equipe de desenvolvimento. Geralmente está, mas não é regra. Quando eu falo sua equipe de programadores, estou falando mais do pessoal que vai realmente codar, que vai programar o software. Porque o papel do analista de sistemas, no seu dia a dia de trabalho, é basicamente ser essa ponte, essa comunicação entre o cliente e a equipe de programadores. Ah, e antes que eu esqueça, cara, não marca bobeira, não dorme na selva, já aproveita, clica em curtir esse vídeo aqui, porque só assim o YouTube percebe que esse conteúdo é realmente relevante, começa a espalhar para outras pessoas que, assim como você, também têm dúvidas sobre como é o dia a dia de um analista de sistemas. Mais um dos atributos de um analista de sistemas no seu dia a dia de trabalho é realmente analisar códigos. Como disse, todo analista de sistemas tem uma visão muito profunda da computação, ou pelo menos deveria ter. Ele conhece muito bem lógica de programação, conhece muito bem estruturas de algoritmos, conhece muito bem estrutura de dados, entende que um código pode ser desenvolvido sempre de uma maneira mais eficiente, focando sempre na performance do sistema, eliminando todo e qualquer gargalo que possa existir. Em suma, o analista de sistemas, um dos seus papéis, é justamente propor à equipe de programadores, equipe de desenvolvimento, melhorias dentro do código, não que o código venha a fazer algo diferente. Pelo contrário, o código final tem que gerar o mesmo resultado. Porém, o caminho para poder chegar àquele resultado pode ser diferente, caso o analista de sistemas perceba que tem uma maneira de melhorar a performance, economizar memória, economizar processamento e fazer com que aquele algoritmo, que inicialmente tinha um desempenho não tão bom, passe a ter um desempenho cada vez melhor, o que é sempre vantajoso para o cliente e para o usuário final. E ele vai acabar propondo melhorias de uma forma geral na arquitetura do software, na arquitetura do hardware. Lembra que eu falei? O analista de sistemas também entende da parte de hardware, infraestrutura. Ele vai poder propor uma arquitetura mais adequada para o parque tecnológico da empresa, da instituição pública, enfim. Porque a visão do analista de sistemas é justamente fazer essa ponte entre infraestrutura, software, cliente e equipe de programadores. Ele é o ponto central e por isso que o analista de sistemas é o ponto crucial para o desenvolvimento de um software, de uma aplicação que tenha sucesso e que tenha, acima de tudo, qualidade. Falo bastante detalhes sobre melhoria de código, performance, nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Confere depois, não precisa ser agora. Termina esse vídeo primeiro. Quando você terminar, você vai lá, clica no link, vai estar aqui reservadinho. Confere direitinho para você entender o que é performance no desenvolvimento de algum código, no desenvolvimento de algum algoritmo. E um dos papéis mais cruciais do analista de sistemas no dia a dia de trabalho é o desenvolvimento da documentação do software. Pois é, a documentação também compete ao analista de sistemas. Para isso, é claro, ele tem que conhecer profundamente sobre engenharia de software. Ou seja, conhecer sobre engenharia de requisitos, coleta de requisitos, diagramas de classe, diagramas UML, a documentação do banco de dados, as modelagens física, lógica, conceitual. Ele tem que compreender tudo isso direitinho porque é incumbência do analista de sistemas fazer toda essa parte documentacional. É claro que ele vai contar com apoio e ajuda da equipe de programadores e também de outros membros da equipe. Mas o papel dele é justamente, dentre outras funções, outros atributos, desenvolver essa documentação do software. Essa parte de engenharia de software, coleta de requisitos, é o ponto crucial para você conseguir vagas de emprego como analista de sistemas. E assim, existem vagas de analista pipocando para tudo que é lado. Isso daí é fato. Os inscritos que são membros aqui do canal sabem bem disso. E aproveitando, se você ainda não é membro aqui do Código CEO, não dorme na selva, filhote. Aproveita, tem um botão aqui embaixo, seja membro, você passa a receber dicas e macetes exclusivos para você e também começa a receber recomendações de vagas de emprego para programador, analista de sistemas, enfim. Aproveita, clica no botão aqui, seja membro do Código CEO. Quando falo de documentação, eu não falo única e exclusivamente dos métodos mais tradicionais de desenvolvimento. O analista de sistemas, no seu dia a dia de trabalho, é muito comum, principalmente hoje em dia, utilizar metodologias ágeis para a criação de software. Então, o analista de sistemas, geralmente, não é regra, mas geralmente, ele acaba sendo um Scrum Master de um projeto que utilize a metodologia framework Scrum como base de desenvolvimento. Se você está perdido e não sabe o que é Scrum, aproveita e tem esse link aqui nos cards. Você pode conferir detalhes do que é a metodologia, o framework Scrum para desenvolvimento de software e entender como o Scrum pode ajudar um software a ser entregue dentro do prazo e dentro das especificações que o cliente determinar. Maravilha! Isso aqui que a gente viu é o que, geralmente, um analista de sistemas faz ou, pelo menos, ele deveria fazer. Mas, na prática, no dia a dia, é muito comum ver pessoas com formação na área de análise e desenvolvimento de sistemas acabar fazendo trabalho de programador. Pois é, as empresas acabam contratando analista de sistemas para desenvolver código. Não há nada de errado nisso. Afinal de contas, o analista de sistemas conhece profundamente a área de programação, algoritmos, estrutura de dados, enfim, e ele tem plena capacidade para desenvolver qualquer software, qualquer sistema, qualquer aplicação, web, desktop, mobile, não importa, porque a sua formação bate muito forte em cima da área de programação. Mas, via de regra, o que o analista de sistemas faz, a sua função dentro da empresa, não é propriamente de desenvolver código, mas sim de analisar código e propor melhorias. Além de tudo aquilo que eu já falei sobre documentação e reuniões com clientes. Aí, olha só, se você ainda não é inscrito aqui no código seu, cara, você está dormindo na selva, só pode. Clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Sempre que eu postar um conteúdo novo, você recebe um aviso aí na hora, no seu e-mail, no seu celular, enfim, e vem correndo conferir as dicas e macetes que eu passo para você se tornar um analista de sistemas cada vez melhor e um programador muito mais eficiente. E o analista de sistemas, no seu dia a dia, ele também se reúne com o cliente. A questão é que, geralmente, quando o analista de sistemas fica nesse papel de programador e analista ao mesmo tempo, ele não é o ator principal dessa reunião. Ele sempre vai com um gerente de projetos. Na verdade, o analista de sistemas que deveria ser o gerente de projetos, para empresas que trabalham com metodologias de desenvolvimento, que não sigam ali metodologias ágeis, como o XP, o Scrum, enfim. Mas, ver de regra, se ele não é o gerente de projetos, ele acaba indo junto com o gerente de projetos para fazer a coleta de requisitos que ele mesmo acaba desenvolvendo. E a parte mais complicada é justamente essa, porque o analista de sistemas, no dia a dia de trabalho dele, ele acaba tendo que criar algum código eventualmente. Não deveria. A profissão dele não é para isso. Mas, eventualmente, a empresa acaba abusando um pouquinho mais dele, fazendo com que ele desenvolva algum código. E, claro, eventualmente, ele acaba tendo que desatolar o papel de alguma impressora que ficou preso em algum setor lá da empresa. Bom, mas brincadeiras à parte, o foco mesmo do analista de sistemas deveria ser, no seu dia a dia, ter uma equipe ali que ele conseguisse coordenar, que ele conseguisse orientar. Afinal de contas, o programador, o cara que desenvolve mesmo, o foco dele é programar, é desenvolver. Às vezes, ele está com a cabeça tão cheia de coisa que ele não tem tempo para parar, pensar e refletir no desempenho ou na performance de um algoritmo. E isso é totalmente comum. Afinal de contas, o programador tem N coisas ali burbulhando na cabeça dele ao mesmo tempo. E aí que entra o analista de sistemas, que ele vai justamente com essa visão mais crítica. Entenda que essa visão crítica não é algo ruim, é algo bom. Ele chega com essa visão crítica para ver justamente essa questão do código, se está dentro dos padrões necessários para que aquele sistema tenha uma boa performance na hora que estiver sendo executado lá no computador do usuário final. E como eu já falei, para que um analista de sistemas consiga aferir a qualidade de um algoritmo, dizer, poxa, esse algoritmo realmente está bom. Esse algoritmo não, ele precisa ser melhorado. Aquele ponto ali você pode fazer dessa maneira para que ele tenha uma performance melhor. É totalmente necessário que o analista de sistemas domine totalmente a área de programação. entenda profundamente o funcionamento de um algoritmo, o funcionamento de um código. Entenda as melhores práticas na hora de desenvolver um código de programação. Querendo ou não, o analista tem que conhecer, sim, um pouquinho de cada linguagem. Não estou falando para ele ser especialista em todas as linguagens. Pelo contrário, ele tem que conhecer um pouco de cada linguagem. Afinal de contas, é muito comum as empresas que tenham analista de sistemas dentro da equipe ter apenas um analista para uma equipe de programadores. E, às vezes, existem lá programadores que vão programar em C Sharp, outros vão programar em Dart, outros vão programar JavaScript, Python, enfim. E o analista de sistemas tem que ter a capacidade de compreender ao menos a base da linguagem para entender o que aquele código está fazendo e conseguir orientar a sua equipe de programadores. Eu falo bastante a respeito de linguagens, de programação, nesse outro vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Conferem. Realmente é um vídeo que está bastante completo quanto a esse assunto. Mas deixa para conferir daqui a pouco, assim que terminar esse vídeo. E, por fim, para que o analista de sistemas consiga realmente ser um cara completo, um profissional que consegue cobrir de ponta a ponta as necessidades de uma empresa na área de software, na área de sistemas, ele precisa dominar lógica de programação. E se você é analista de sistemas e não domina a lógica de programação, cara, está aqui a sua oportunidade. Tem um link na descrição do meu curso de lógica de programação. Ainda que você programe em alguma linguagem, mas ainda assim não se sinta tão confiante quanto a estrutura, quanto a parte lógica, quanto a questão de eficiência, a eficácia de um algoritmo, confere. O link que está aqui na descrição vai te levar lá para o meu site onde você vai aprender a programar do zero e vai se tornar um analista de sistemas top de linha. Bom, por hoje é isso, filhote. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui para você falando um pouco sobre como é o dia a dia de um analista de sistemas. Se você gostou, não se esquece, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar essas duas recomendações de vídeo que estão aparecendo aqui do lado. Confere que são complementos para esse assunto. Um grande abraço e que a força esteja com você. e que a força esteja com você